Olha mais uma vez Campovel pra você do Comprealto, aqui no pátio lotadão de ofertas pra você, você já sabe hein, são dois endereços, portanto dois pátios cheinhos de ofertas pra você aproveitar e fazer um bom negócio com a Campovel. Em frente a padaria real e também ao lado da padaria real, Afonso Vergueiro, o endereço certo pra você fazer um bom negócio, afinal de contas, carros top de linha, populares, com muita qualidade, garantia, procedência e a marca Campovel que todo mundo já conhece. Confira as ofertas mais uma vez no seu programa Comprealto, vem comigo. Olha pra começar, tem um Cruze na sua tela, é um LT fantástico esse carro hein, 1.8 flex, ele é completão, 2013 detalhe, automático, prata, metálico, lindo, lindo, pra você que sempre sonhou, é aqui na Campovel e olha que preço bacana nesse carro, 56.900 reais. Ainda na linha Chevrolet é um carro pra você e pra toda sua família, uma Zafira Elite 2.0 flex, também automático e completona, 2012, também prata metálica, linda, linda, conforto pra aquelas viagens, pro dia a dia, esse carro é tudo de bom, também no preço, 46.900 reais. Olha, um sedã de muita qualidade aqui na Campovel, esperando você, já tá na sua tela hein, é esse Grand Siena Essence, ele é 1.6 flex, carro é completinho, tem ar, direção, vidros, travas e muito mais, 2013, com qualidade de carro zero, metálico, lindo, só 37.900. Campovel, multimarcas de qualidade, telefone tá na tela pra você ligar e já tem na sua tela um carro fantástico hein, é um Honda Civic LXS 1.8 flex, automático, completão, com uma dirigibilidade fantástica, um carro esportivo muito bacana, 2008 é o ano dele e o preço, 38.900 reais. Perde tempo não, vai ligando, 3202-6062, final de semana tem plantão aqui na Campovel, já tá na sua tela uma nova oferta, mais um Honda, agora é um Fit DX 1.4 flex, completão esse carro, uma dirigibilidade fantástica, super econômico, espaçoso, o ano dele é 2011, o preço só pra você no compro em auto, aqui na Campovel, 35.900. Olha que carro bacana, com um preço especial hein, é um Jack G3, hatchback 1.4, carro maravilhoso, completão, 2011, muito novinho e olha que preço bacana, só 22.900 reais, então corre pra cá, faz um test drive, tenho certeza que você vai gostar dessas máquinas que a Campovel preparou pra você, já tem qualidade Nissan na sua tela, pra você e pra sua família, olha que livina, linda, SL 1.6, motor flex, completinho esse carro hein, 2010 com muita qualidade, também tem preço especial, só 28.900 reais, são várias marcas, vários modelos, aqui na Campovel, agora dois endereços hein, Afonso Vergueiro, pra você que desce, que sobe em frente ao lado da padaria real, olha o Renault Logan Expression que já tá na sua tela hein, carro maravilhoso, 1.0, completão, aro 17, uma roda de liga leve fantástica, o carro é 2014, branquinho, branquinho, cheirando o carro zero com um preço especial, 36.900, só aqui na Campovel, perde tempo não e passa na Campovel. Agora eu vou falar pra você desse Fox Trend que já tá na sua tela hein, é um carro maravilhoso, flex 1.0, vários opcionais, 2012, prata, metálico, muito legal esse carro, também no preço, só 29.900 reais. Pra fechar legal e fechar bacana, olha o Voyage Trend que já tá na sua telinha hein, 1.6 flex também é completão, tem ar, direção, vidros, travas, conforto, economia e preço especial na Campovel, Voyage 2012, metálico por 31.900 reais. Ah, mas você sabe, na Campovel tem muito, muito, muito mais, olha que pátio lotado, recheadinho pra você aproveitar e fazer um bom negócio, o carro que você sonhou está aqui na Campovel, aliás são dois pátios hein, em frente a Padre Real e ao lado também, acesse o site e confira muito mais, campovel.com.br, sensacionais ofertas de um bom negócio pra você no CompreAuto. CompreAuto.